Em Ampere, o time da casa recebeu o Campo Mourão e após troca de passes, Cabreúva tentou duas vezes para fazer 1x0 o Campo Mourão. Depois, uma bola recuperada no centro da quadra e Caio Barros fez Campo Mourão 2x0. A reação do Ampere veio no desvio de Deninho, 2x1. Agora, Pica-Pau bateu forte para deixar tudo igual, 2x2. O Campo Mourão puxou contra-ataque com Tom. Após tabela, Pica-Pau fez contra, 3x2 Campo Mourão. O pivô Caio Júnior apareceu neste lance para mandar um chutaço, 4x2. Depois, Deninho aproveitou o rebote e fez o terceiro do Ampere, 4x3. O Ampere chegou a fazer o quarto gol, mas no escanteio, Caio Júnior fez o segundo dele e o quinto para o Campo Mourão. Final, Ampere 4, Campo Mourão 5. O Campo Mourão agora aparece em sétimo na tabela, o Ampere em décimo terceiro.